Ele tem o pênis pequeno, como lidar com isso? Minha flor, se você chegou até nesse vídeo aqui, ou você tá muito preocupada, ou você tá muito curiosa. Se você, seja lá qual for essas duas questões, eu quero que você fique comigo aqui, porque eu vou te contar tudo, como que você vai lidar com essa situação aí, tá bom? Bora lá, Steve, solta a vinheta aí pra nós. Cabo! Ah, não tem mais vinheta, tá bom, então vamos lá, gente. Meninos, se inscrevam aí no meu canal, esse canal que é meu, que é seu, que é nosso, né, gente? Então se inscrevam, dão um like nesse vídeo pra mim, que eu quero saber se tá sendo relevante pra você. E aperta aí no sininho pra você ser notificado aí pelo YouTube, que tem sempre vídeos novos no canal, tá bom? Ah, e outro recado é o Telegram. Tá aí o link, basta você clicar e vir participar comigo dentro do Telegram, com muitos conteúdos aí novos pra vocês, tá? Exclusivos que eu não coloco às vezes aqui no YouTube. Combinado, meus amores? Gente, vamos falar do negócio agora, que é uma polêmica, que é uma história, que todo mundo fala sobre isso, pênis pequeno é importante, não é importante, é, o que vale não é o tamanho, é a grossura, mais vale um pequeno, como é que é, tipo, fala? Mais vale um pequeno ativo do que um grande morto, sei lá. Tamanho é documento. Tamanho é documento. Gente, tem uma discussão tão grande em cima disso daí, mas nós não vamos discutir esse processo, não é isso. Eu quero te ensinar como você lidar, entende? Como você lidar com esse pênis pequeno, tá? E uma primeira coisa que eu vou falar pra você é... POSIÇÃO. POSIÇÃO. Gente, quando o homem tem o pênis pequeno, a melhor posição não tem jeito se não for de quatro. Se não for de quatro, por quê? Nessa posição, o homem consegue introduzir todo o pênis dele ali na sua vagina, né, por trás. E é onde você consegue ter também uma sensibilidade maior de sentir esse pênis, tá? Você pode até experimentar outras posições, mas você vai verificar, Você vai acabar vendo que você não vai ter tanto sucesso assim. Então, minha florzinha, vamos lá. Conheceu o gato, já deu umas pegadas ali, já viu que o negócio é mais ou menos, meio pequeno, né? Então, na hora você já se posiciona e já vai para essa posição aí de quatro, Porque é realmente uma das melhores posições para pênis pequeno. Aliás, se você sabe, se você já fez, se você conhece uma outra posição que é legal, que é bacana, Deixa aqui embaixo nos comentários pra mim, tá bom? Bora lá então pra segunda coisa aí. Segunda situação que eu falo pra você como lidar. Preliminares. Gente, a preliminar é muito, muito, muito importante para nós. Eu não tô falando de preliminar para ele. É a preliminar pra você, porque você sabe muito bem que quando faz uma preliminar bacana, Quando o cara faz aí em você um sexo oral, Quando o cara deixa você quase doida e ter um orgasmo, O que é que vai acontecer? Ele vai fazer uma penetração e você já vai conseguir ter seu orgasmo. Entende isso? Então, você não tem que ficar esperando que esse pênis promova um, sei lá, uma excitação em você. Que esse pênis dentro da sua vagina, esse movimento vai e vem, promova tesão. Ou até que você consiga ter um orgasmo. Não. Abuse nas preliminares. Traz ele pra fazer o que você quiser que ele faça em você. Conduz esse moço pra fazer um sexo oral, pra fazer uma preliminar bacana. Pra hora que você estiver quase lá, você... Aí sim. Aí você faz uma penetração pra você conseguir ter seu orgasmo. Tá vendo? É uma boa dica aí pra você lidar com esse pênis pequeno. Não é? Bora lá pra próxima. Próxima dica, meninas, é... Brinquedos de sex shop pode ser o seu aliado. Sim, você sabe. Você tá com esse parceiro, então você sabe que o pênis é pequeno. Você não tá lá muito satisfeita. Então, você pode conversar com esse parceiro e buscar alguns brinquedinhos eróticos, né? Como, por exemplo, um vibrador, formato pênis mesmo, do tamanho que você gosta. Não é? Mas isso daí também já tem que ser avisado, conversado, pra não colocar o seu parceiro aí, né? Em constrangimento. Ou de repente ele achar que não tá sendo suficiente pra você. E dá um problema maior na relação. Então, você precisa conversar com ele sobre isso. Tem também nas lojas de sex shops, o que, gente? Umas capas penianas. Essas capas, elas têm de vários formatos, vários tamanhos, que vai colocar em cima desse pênis pra aumentar tanto no tamanho quanto na circunferência desse pênis. Também tem que ser conversado com o parceiro. Mas aí também tem outros brinquedinhos que você pode trazer pra você usar diretamente aí no seu clitóris. Vibradores clitorianos, anéis penianos, que ao mesmo tempo que coloca no pênis vai vibrar no seu clitóris. Então, tem muitas coisinhas aí que podem ser seus aliados aí na hora da relação sexual com esse parceiro. Então, minhas flores, tá aí umas dicas pra você driblar essa situação, não é? Porque você pode ter muito prazer, independente desse pênis ser grande ou pequeno. Porque nós sabemos, eu sei, vocês sabem, a mulher, pra ela ter o orgasmo, precisa de uma estimulação clitoriana também. Não é? Não é apenas na vagina, tá certo? Agora eu vou deixar uma última dica aqui, gente, que essa, essa é, assim, ó, a melhor de todas. As meninas falam, Vânia, meu parceiro tem o pênis pequeno. Eu consigo, então, contrair a minha vagina pra ter uma sensibilidade maior, pra sentir melhor esse pênis? Sim! Essa é a dica. Vem trabalhar, então, o aperto e solta, porque você fazendo os exercícios do aperto e solta, cada dia mais essa musculatura da sua vagina vai sendo contraída. E você vai ganhar uma resistência nela, sabe? E ela vai sendo condicionada. Então, daqui a pouco, você vai estar aí, ó, com uma vagina sarada. Sim, gente! Porque é uma academia que você faz. Esse aperto e solta aí é uma academia. Exercício todos os dias. E ela vai sendo condicionada. Tá? Então, você pode amenizar aí essa questão do pênis do seu parceiro pequeno, ajudando, fazendo o pompoarismo, pra você contrair sua vagina, pra ele sentir mais a sua vagina também, e você perceber mais esse pênis dentro de você. Além do que vai te ajudar a ter orgasmos mais rápidos, vai te ajudar você a ficar com mais tesão, com mais vontade, e você conseguir ter um orgasmo mais rápido. Não é bacana isso, gente? Tá bom? Então, eu vou deixar o link aqui do meu curso de pompoarismo. Basta você clicar pra você ter acesso a ele. Tá bom, meus amores? Gente, espero ter ajudado vocês aí com essa dica aí do pênis pequeno, tá? E não deixe isso atrapalhar a sua relação. Tem muitas mulheres que falam, ah, eu gosto do cara, gente boa, trabalhador, bom pra mim, não sei o quê, mas tem um pênis pequeno. Minha filha do céu! Seja inteligente, seja criativa, não dispensa esse gato aí por causa do tamanho desse pinto, não? Tá bom? Ó! Beijo! Fiquem com Deus!